Olá, meu nome é Geralda e sou de São Paulo. A minha maior saudade é da minha mãezinha Maria. Não encontro ninguém igual a ela. Sempre muito cuidadosa, preocupada, fazia tudo com muito carinho. Aos domingos era garantido o almoço na casa dela. O cardápio era um macarrão com frango assado delicioso. Nunca comi um almoço melhor. Acho que o principal tempero que ela usava era o amor. Para o café da tarde, tinha aquele bolo delicioso e ficávamos horas conversando sobre tudo. Quantas coisas aprendi com a minha mãe. Graças a ela, hoje também sou uma boa mãe para os meus filhos. E em todos os momentos, busco usar em excesso o mesmo tempero que ela, o amor. Como sou grata por tudo. Saudades que enchem o coração de sentimentos bons. Abraços, Geralda. Abraços, Geralda.